Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, ocorrerá audiência que determinará quem ficará com as terras que estavam nas mãos de Aline, Vinícius e Irene, que estão mentindo descaradamente. Irene ri de Aline, afirmando que ela será derrotada, enquanto eu e Antônio sairemos vitoriosos. Porém, o que esses vilões não sabem é que Aline guarda um trunfo para ser usado no momento certo. Petra também terá um papel crucial nesse julgamento, ao recordar quem foi o homem que a prejudicou no passado. Inscreva-se no canal para outros resumos da sua novela preferida. A mocinha entra na sala e revela um segredo que mudará a vida de Aline para sempre. Em seguida, a juíza tomará sua decisão. Enquanto isso, o homem contratado para acabar com Aline está a perseguindo. Caio recebe a informação de que Aline está em perigo de vida, e tem um plano genial. Aline invade a comemoração de Antônio, e o homem mira nela. Enquanto isso, Caio, que está observando de longe, sorri para si mesmo e diz que haverá uma surpresa quando ele disparar. De fato, uma grande confusão ocorrerá, e duas pessoas não sairão vivas do local. Antônio receberá o pior dos castigos, pagando por todos os seus pecados, e a justiça finalmente será feita. Já deixe seu like para outros resumos da sua novela preferida. Aline está dando seu depoimento na audiência e diz que foi enganada por Irene e Vinícius, que deram um golpe nela. Ela afirma que nunca quis vender suas terras e que qualquer pessoa que a conhece sabe disso. Aline explica detalhes do golpe que sofreu, mencionando que Vinícius a fez assinar o contrato na pressa. Nesse momento, a juíza pede para ouvir Vinícius, que mente cinicamente, dizendo que procurou Aline, sabendo que ela precisava de dinheiro, e se ofereceu para comprar suas terras, mas deixou claro que ela teria que assinar uma procuração. Aline, cheia de raiva, se levanta e grita que Vinícius está mentindo, que não foi isso que aconteceu e que ela nunca quis vender nada. Rodrigo segura Aline e pede calma, enquanto a juíza bate o martelo e pede ordem no tribunal. O advogado orienta sua cliente, que se sente sem saída, a baixar a cabeça e tentar segurar toda a raiva que sente. Quando o geólogo termina seu depoimento, Caio é chamado como testemunha e afirma que tudo o que Vinícius disse é mentira e que nunca houve uma proposta de compra das terras de Aline. Ele revela que Vinícius propôs uma sociedade com ela, em troca do dinheiro para a exploração de diamantes. Caio afirma que esse homem enganou Aline. Nesse momento, alguém que irá mudar o rumo do julgamento aparece conversando com a psicóloga. Petra diz que lembrou quem é o homem que a fez mal no passado e que se aproveitou dela. Ela pede para voltar imediatamente para a cidade. Petra sai correndo da sala da psicóloga e telefona para Hélio. Inscreva-se no canal para outros resumos da sua novela preferida. Até o próximo vídeo!